Empresários em Destaque. Oferecimento Euroconte Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz como entrevistado o jornalista Denis Moraes. Denis, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Muito boa tarde, Junque. Eu que agradeço o convite. E vamos bater um papo aí. Um papo legal, um papo entre amigos principalmente. A gente já tem uma amizade ao longo desses sete anos que eu estou nessa área de comunicação. E vamos em frente. Maravilha. Agradeço o convite imensamente. Imagina, eu que agradeço. Eu quero começar aqui, Denis, o nosso bate-papo falando de algo que, no meu entendimento, é do seu pleno domínio, né? Que é a atividade no ramo da comunicação, como você acabou de dizer, que você possui aí sete anos de experiência. Aí eu queria já começar aqui, já dificultando a sua vida, perguntando, Denis, o que esses sete anos de trabalho na área da comunicação te ensinaram? Muita coisa, né? Eu costumo dizer que é um eterno aprendizado esse ramo de comunicação e ele é muito... Ele sofre uma mutação, não diária, mas mensal, assim, com tecnologias surgindo, grupos de WhatsApp, a mensagem, né? A comunicação instantânea hoje, por exemplo, a gente está vendo aí as informações do Corona aí, espalhando rapidamente. Só que também tem o lado ruim, que é as fake news, né? Que se tornou em evidência ultimamente nesses anos aí. Mas, cara, é um aprendizado fantástico, porque eu sempre estou antenado, principalmente nessas novas tecnologias que vêm surgindo. E é um aprendizado, nesses sete anos mudou muita coisa. Começou as transmissões ao vivo, que nem agora a gente está em tempo real aí no SB Notícias. Então, isso vem agregar, principalmente. Só que vem surgindo as mutações também, né? A gente vê a perda forte do impresso, porém ele ainda continua com o seu charme. Inclusive, tem uns impressos aqui na nossa cidade. Tem o diário, tem impressos semanais que surgem aí na nossa região também. Então, ele continua. Porém, a tecnologia vem dominando demais. A gente vê aí as TVs, principalmente, né? Usando plataformas aí de streaming. Também a TV USB Notícias aí surgindo forte nesse meio também. Vem se aperfeiçoando a cada dia. Tanto também como a nossa, né? O SB 24 horas. Então, é um meio de comunicação fantástico. E, cara, é um aprendizado diário. E são muitas novidades aí que vão surgir. GC, bate-papo ao vivo ali. O pessoal interagindo com o internauta ali, lendo os comentários. Então, é uma mudança diária esse meio de comunicação, Junque. O Dias, e das plataformas, no seu ponto de vista, qual é a mais desafiadora? Eu acho que o Facebook hoje. Por quê? O Facebook estão todo mundo ali. Todo mundo tem um celular com dois chips, tal. E, quando você entrar ao vivo, eu sei muito bem disso. Pessoal, os seus seguidores, isso também é uma tendência, né? Não é só uma marca. É o seu nome que está ali também. Os seus seguidores vêm. Ah, o Denis está ao vivo. O Junque está ao vivo. Então, começa. Então, eles vão até você e começam a notar o seu trabalho, né? O que você está falando. Hoje, o pessoal fala muito digital influência. Mas eu acho que esse meio digital influência não é só no Instagram. É no Facebook também. Então, muitas pessoas já começam a acompanhar, a seguir o nome, a pessoa. Denis, Junque, Josué, Nilson Araújo. Então, eles começam a se identificar com essa pessoa. A linha de raciocínio. A explanação sobre alguns fatos que vêm acontecendo. Então, isso vai atraindo seguidores, principalmente no Face. O YouTube já é mais um canal, assim, como que eu posso falar, de vídeos gravados, com assuntos diversos. Mas o engajamento mesmo social, eu creio que é no Facebook. Ô, Denis, quando você fala, por exemplo, do nome, você está querendo associar, por exemplo, o nome do jornalista propriamente a uma marca, propriamente dita? Denis Moraes hoje é mais do que um jornalista. É uma marca, como os demais jornalistas também? É mais ou menos isso que você está falando? Sim, eu acho que é uma tendência, até porque os grandes, né? Hoje a gente vê um Evaristo Costa, uma grande emissora que acabou de ser lançada. Então, automaticamente, ele tem os seus seguidores. Então, o pessoal vai assistir o canal. Por conta dele? Por conta dele. Por conta do nome. Então, o nome vai se associar. Pô, o Evaristo foi lá na CNN. Então, a gente vai começar a acompanhar, porque são dois nomes legais e a gente já segue ele. Então, é uma tendência de público. O público está acostumado, está acostumando a essa nova tendência no jornalismo. Os nomes, não só a marca. Então, há um conjunto, né? Você falou também da questão do fake news, que é realmente um problema. Agora, eu gostaria de saber, Denis, do seu ponto de vista, por que esse problema é tão grande e tem se tornado cada vez mais grave? Nas datas de hoje, eu creio que pela disseminação irracional de alguns órgãos que, infelizmente, usam da má fé de liberar isso de uma forma errada, de expandir essas notícias de forma errada. Então, há a coisa boa das redes sociais, de você estar ali interagindo, porém, também há essas pessoas de má fé que se vestem de uma mídia social e acabam discernindo esses fake news, essas notícias erradas, que acabam atrapalhando a divulgação até dos portais sérios, que é um dos nossos casos também, né? O pessoal começa até a influenciar digitalmente errado essas pessoas, que as pessoas acreditam. Então, há muita desinformação, tanto na política, tanto nas redes sociais, no dia a dia nosso, no convívio pessoal, o pessoal vem, ó, eu vi em tal lugar lá, será que é verdade? E tem muita gente que não fala, será que é verdade? Ele crava que é, mas ele não checou, ele só viu aquela informação. Então, o que a gente, como pessoas de mídia, devemos fazer? Alertar. Olha, você checou, né? O princípio do jornalismo, né? Checar os dois lados, ouviu sempre os dois lados. Você checou a informação? Você tem certeza que essa informação é real? Então, cabe a nós, pessoas que praticam o bem, graças a Deus temos muitas aqui na nossa cidade, que devemos alertar os nossos seguidores, porque é uma tendência e, infelizmente, é uma tendência também aumentar esse número de notícias falsas aí. Tá, e aí, nesse sentido, Denis, o que você teria enquanto proposta para que esse problema seja, se não resolvido, mas ao menos amenizado? Cara, é uma pergunta complicada, porque a proposta de se amenizar isso, você aumentar o seu engajamento pessoal. Então, você fazendo o seu trabalho, você, eu, a gente divulgando as notícias corretamente, eu acho que automaticamente o pessoal vai ver e vai sentir uma firmeza quanto a isso. Por quê? Porque a gente vai estar falando a verdade. Então, você divulgando sempre, batendo nessa tecla e quebrando essas fake news, o reconhecimento e o trabalho sendo realizado, com isso vai gerar o reconhecimento, automaticamente vai quebrando. Então, como eu volto a dizer, é uma tendência e as pessoas seguirem também os nomes, não só as marcas, que fazem a propagação de notícias reais. Então, isso automaticamente vai quebrar, aos poucos, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco, viu? Porque está muito gigante isso daí e esse ano, principalmente nas eleições que a gente vai ter, ano de eleição, eu acho que vai ser uma ferramenta muito usada pelo lado do mal aí, que a gente fala o lado do mal, né? Essas pessoas que distribuem notícias falsas. Ô, Denis, você usou a palavra reconhecimento. Eu gostaria de saber, na mídia brasileira hoje, quem são aí alguns nomes que você acompanha e reconhece como referencial nessa área? A gente conversou nos bastidores, eu não tenho como citar o senhor Abravanel Silvio Santos, né? É um cara que, inclusive, eu me espelho muito que ele teve um início parecido, ele é camelô. Parecido com o seu. Isso, eu trabalhei na Feira Livre, eu trabalhei em indústrias, né? Então, eu tenho esse começo totalmente fora da comunicação, só que eu sempre me identifiquei com a comunicação. Eu imitava o Silvio Santos quando criança, então eu sempre gostei de pegar microfone, assim, fingir e tal, mas olha só, né, tal, brincadeira essa parte. Então, a gente sempre gostou e sempre teve esse direcionamento. Silvio Santos, um cara que começou ali simplesmente, cresceu, criou o seu canal de comunicação e hoje é um dos maiores canais aí do mundo, né? O sistema brasileiro de televisão. Então, eu tenho esse espelho, um cara que começou ali devagarzinho, foi criando, foi aprendendo, trabalhando em outros meios de comunicação, depois ele criou o seu próprio e hoje é um dos maiores nomes da comunicação aí do mundo, eu costumo dizer. Ô, Denis. Uma referência. O que a atividade enquanto feirante, né, te auxiliou, te ensinou para que você hoje pudesse aplicar no seu trabalho enquanto comunicador? Eu creio que a comunicação, literalmente, porque na feira livre você tem que conversar muito para vender o seu produto. E eu acho que eu tive um êxito nessa época, né? A gente trabalhava com produtos mineiros, queijos, doces, vinhos, você gosta? Sim, muito. Quem não gosta? Quem não gosta, então. Então, a gente tinha esse feedback, né, dos clientes, eles gostavam, a gente sempre trazia uma novidade, sempre buscava melhorar os nossos produtos, então a gente tinha na época a freguesia. Então, é mais ou menos isso que acontece, a gente só mudou o estilo de freguês, que hoje é os internautas. Sim. Que nos acompanham. Então, como que nos acompanham? A gente trazia novidade, assuntos de interesse da população, prestação de serviço, então mudou isso. Mas o começo da feira foi muito legal. A gente conversa muito, inclusive, em épocas de eleições. Sim. Porque a gente sabe que os políticos usufruem da feira livre, né? Então, tinha muito pessoal que vinha conversar com a gente. O que você acha? Daí, a gente já foi adquirindo esse conhecimento da comunicação do nicho político, né? E a gente foi abrindo. Foi aí que surgiu o SB 24 Horas, em 2012. Interessante. Agora, eu queria que você aproveitasse essa ideia da feira livre e fizesse uma analogia para mim. A pluralidade que você encontrou na feira livre é a mesma pluralidade que você encontra no seu trabalho? Sim. Na feira livre, a gente vê o pessoal ali pesquisando e tal, buscando o melhor para levar para a sua casa. E eu acho que é isso que o pessoal hoje nas redes sociais busca. Eles buscam, pesquisam muito também o melhor conteúdo. Então, graças a Deus, a gente tem um trabalho focado nisso. E a nossa imagem ficou bem fixada. Então, o pessoal vê lá. O Denis tem um trabalho sério. Ele é focado ali na divulgação de imagens. De fatos do cotidiano que são reais, que realmente acontecem. O Denis vai lá ver o que está acontecendo na política. O Denis vai lá em eventos. Então, isso daí é muito gratificante. E nada mais é uma continuação do que acontecia na feira livre. O pessoal vai lá pesquisar os produtos e tal. A gente indica o melhor produto. Então, isso é realmente uma pluralidade que acontece também na comunicação e acontecia na feira livre. A gente só transferiu o meio ali. A plataforma, você viu? A plataforma, exatamente. Ô, Denis, você falou em eventos. Hoje, qual que é a sua leitura em relação aos eventos que acontecem, especialmente em Santa Bárbara do Oeste? Como é que você vê não somente os eventos, mas a participação do público nesse sentido? Olha, hoje a cidade tem um sucesso grande, que é o Rock Fest. Inclusive, tem o apelido nossa cidade de Cidade do Rock. Porém, tem os outros lados também. Sim. O sertanejo. Eu via muito antigamente as feiras livres, né? Aliás, perdão. As festas de bairro. Hoje, como município, eu não enxergo mais. Então, eu acho que a gente perdeu essa essência das festas de bairro. Hoje, a gente tem festas grandes. O Via Cruzes é uma festa, uma ação, um evento popular que o povo vai lá para ver aquela mesma história. Só que virou uma tendência, um reconhecimento do Estado, por que não do Brasil? Então, o Via Cruzes Nossos é reconhecido nacionalmente, da nossa cidade. Isso começou lá atrás. A gente até citou pessoas que trabalharam nesse crescimento aí. Então, a gente tem festas boas. Porém, eu acho que devia valorizar também as festas de bairro, que isso é uma essência da nossa cidade de Santa Bárbara. Mas eu creio que, futuramente, a gente terá essas novidades rolando aí. E são coisas que não podem faltar, né? O tradicional. Eu acho que faltam uns eventos tradicionais. Se bem que a gente tem muitos. Só que a própria fundação, no caso, ela faz as feirinhas de artesanato. Então, eu acho que falta isso. Um pouco do tradicional voltar para a nossa cidade. Registrar aqui, Denis, Luiz Raul, parabéns, Denis, sempre centrado em tudo que fala. Conhece? Conheço. É um policial aposentado aí, da nossa cidade. Uma grande pessoa. Um abraço para você, Raul. Tudo de bom. Obrigado pela... Eu quero falar aqui, Denis, você citou o Via Cruzes, né? Gostaria de saber, para você, como é cobrir um evento com a magnitude do Via Cruzes, conhecida Paixão de Cristo, aqui de Santa Bárbara. Cara, é muito bom. E, principalmente, quando você tem uma das suas fotos, que... Digamos que a gente seja um bom briljum, que a gente é cinegrafista, é apresentador, é fotógrafo. Então, o jornalismo hoje exige isso, infelizmente. A gente não tem... Ou felizmente, sei lá. Ou felizmente, né? Porque a gente acaba conhecendo um pouco de tudo, né? Sim. Mas a gente gostaria de ter mais pessoas à nossa volta, né? Mas, infelizmente, a situação do nosso país não nos dá esse luxo. Então, a gente tem que ser um pouco de tudo. Sim. A gente tem que ser um bom brilzão. Então, quando você está lá fotografando ou até mesmo transmitindo, a gente transmitiu ao vivo uma vez, o Viacruzes, no nosso portal. Foi em 2014. Não tinha transmissão no Facebook ainda. Olha só que legal. Aí, a gente transmitiu tudo e nisso eu tinha, na época, um cinegrafista e eu fui lá fazer umas fotos. Aí, no outro ano, quando anualmente tem a exposição... Quase foi em cena, né? Sua foto estava lá. A minha, né? No caso. Isso é muito gratificante. E é um evento, como eu disse, você vê lá toda vez a mesma história, contada em algumas versões diferentes e o público sempre se emociona. Então, é um evento de grande magnitude, de grande impacto e é sempre a mesma história, né? Então, o olhar sempre diferente que eles fazem anualmente com várias versões ali, não muda a essência, porque a história é a mesma e é sempre emocionante. Você acompanha desde quando, Denis? Desde o princípio do site, em 2012 a gente começou, eu fui no primeiro em 2013. Antes eu ia como público mesmo, sentava ali na arquibancada e ficava acompanhando, mas ativamente depois que a gente fundou o SB 24 horas. Ô, Denis, e falando de comunicação, pensando assim em futuro, né? O que você acha que vem pela frente? Quais são as suas expectativas? No futuro você fala... Do futuro da comunicação. A comunicação, cara, acho que não tem mais o que inventar. Eu vi esses dias do celular ali que ele vai replicar aqui uma imagem no seu pulso. Então, eu acho que vai ser mais adaptações, né? Porque não tem mais óculos, né? Que você vê ali, você tá andando, você tá vendo as imagens. Já tem até o Google Glass e tal, enfim. Eu acho que são mais adaptações. Porque agora mesmo, eu tô falando do 5G. Porque o 5G praticamente não vai ter o delay, né? Que tem um delayzinho as transmissões ao vivo. O delay do 5G vai ser 0.7 segundos. Então, é mais adaptação, porque o tempo real já tá praticamente aí. Já é ao vivo mesmo. Uma tendência, as transmissões ao vivo vão crescer cada vez mais. Surgir mídias com essa capacidade aí dessa interação ao vivo. Eu acho que é uma tendência também cada vez aumentar isso. Cara, é mais isso mesmo. Uma adaptação. Não tem mais o que inventar. Vamos inventar um celular dobrável. Já tem, inclusive, né? Mas o que caiba na sua mão, aqui no seu bolso da moeda aqui que tem nas calças. Você vai desdobrar e vai virar um celular normal aqui, olha. Acho que são mais essas novidades que vão surgir. Creio que não há um anel que... Tô viajando, tá? Nesse momento, um anel aqui que vai virar um projetor aqui que você vai abrir. Ele vai começar a projetar ali. Você vai com o dedo. São essas novidades. Creio que vão ser essas novidades. Eu tô viajando bem até. Mas o pessoal antigamente não falava que em 2020 ia ter carro voador? Até então não tem, né? Maravilha. Então em testes. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta na sequência. Aos questionadores. Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados. Fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas. Os empreendedores. Os realizadores. Queremos você que afirma. Meu futuro, eu mesmo faço. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz como entrevistado o jornalista Denis Moraes. Ô Denis, eu quero deixar essa segunda parte do programa para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre questões existenciais, eu diria. E eu gostaria muito de saber, Denis, no seu ponto de vista. Primeiro, qual o conceito de sucesso para você, Denis? Queria muito saber. Sucesso. O sucesso eu acho que é uma consequência do seu trabalho. O conceito de sucesso. Comecei lá atrás, trabalhando. Hoje eu alcancei o meu sucesso depois de sete anos? Eu creio que não. Eu creio que a nossa missão é ser reconhecido como um comunicador de alta qualidade das TVs webs, que são tendências que estão surgindo aí. Então eu acho que esse sucesso é um patamar. Hoje vocês estão falando muito de alcançar um patamar superior, até no meio futebolístico. Eu creio que é um patamar que a gente ainda está longe. Porém, aqui na nossa região a gente tem um certo reconhecimento. Eu acho que tem muito a ver isso, o sucesso, com o reconhecimento. Mas ainda acho que faltam degraus, degraus, para a gente alcançar ainda, para alcançar esse sucesso. Sucesso eu posso colocar um nível ali, vamos comparar, o Silvio Santos? Eu acho que a gente pode chegar a um nível desse daí. Não precisa ser nacionalmente, mas aqui na nossa região. Eu creio que isso deve ser um sucesso que a gente tem, uma meta. Mas só para entender um pouco melhor, você associa o conceito do sucesso ao conceito material? É isso? Ou somente isso? Ou não apenas isso? Materialmente não, eu falo assim, na mídia. Eu acho que o sucesso envolve isso. O seu trabalho sendo bem realizado, as pessoas comentando, isso é uma forma de sucesso. É um sinal que você está trabalhando acertadamente para divulgar o seu nome, a sua marca. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não é material. Eu acho que é mais um envolvimento de disseminar o seu trabalho, de frutificar. Olha, eu acompanho o Denis, porque o Denis tem um trabalho sério e tal. Então, eu acho que quando tem esse feedback, você está alcançando o seu sucesso. Então, beleza, a nível nacional, a nível municipal, a gente vem realizando um trabalho legal, mas a gente pode crescer muito mais. Eu acho que os internautas, eles podem também usufruir do nosso trabalho a nível estadual, municipal. Então, o sucesso vem... São etapas, né? Vamos supor que, municipalmente, a gente tenha um reconhecimento, um sucesso. Então, a gente pode sempre queimar, surgir novas etapas na nossa vida, sempre alcançando algo mais. O Denis, eu gosto de uma citação do Steve Jobs, que ele disse que ele trocaria toda a tecnologia dele para passar uma tarde com Sócrates. Você, trocaria toda a sua experiência de vida para passar uma tarde com quem e por quê? Uau, né? É, como diz a Paula Ferraz, uau! Eu acompanhei também a da Paula, é verdade, eu lembrei. Uau! Eu passaria com Jesus Cristo. Por quê? Porque é um cara que ele, infelizmente, na época dele, ele não tinha as redes sociais. Então, como que ele alcançou todo esse clamor, né? Esse amor pelo mundo, na época, sem usar as redes sociais. Eu queria ter esse papo com ele. Eu falei, Jesus, olha só. Vim aqui de 2020, retornei aqui, não sei, poderia existir também. Voltando a viajar aqui, uma máquina do tempo. Qual o segredo de conquistar tantos corações numa época da pedra ali? Da pedra, não tinha essas ferramentas, né? Ele tinha somente a palavra. Ô, Denis. É... Vou complicar um pouquinho a sua vida. Jesus Cristo disse, já que você citou ele, eu vim para servir e não para ser servido. A humanidade entendeu essa lição? Infelizmente, não. Por quê? Atualmente, não. Guerras... A gente está vivendo isso, atualmente. O tal do corona. Sim. Você acha necessário essa pandemia que está se tornando? Beleza, são normas de segurança. Mas eu acho que se as pessoas tivessem a serenidade que ele passou para nós, a sabedoria, isso estaria sendo uma causa mais humana. Não uma causa de pânico, igual as pessoas estão. Então, eu acho que se as pessoas ouvissem mais a palavra, eu não sou evangélico, tá? Eu cresci na igreja católica, casei na evangélica com a minha esposa Mayra, porém eu acredito, por exemplo, em Nossa Senhora. Sim. Então, eu creio que se as pessoas usassem mais a palavra de Deus, elas estariam mais seguras. Usariam essa disseminação com mais sabedoria. Não espalhariam fake news, por exemplo. Então, você está vendo como tudo é uma ligação? Se você tem ali uma educação partida da sua família com esse intuito, eu acho que a gente viveria no mundo muito melhor. Um mundo menos desigual, um mundo mais social. As pessoas brigam junto, ultimamente, por nada. Sim. Ninguém é perfeito? Não, mas a gente tem a chance de pedir um perdão, por exemplo, de retornar. Eu errei ali, vamos fazer diferente? Dialogar, principalmente, as pessoas brigam por maneiras banais. Rompe-se relacionamentos, então é complicado. A pessoa é individualista, porque não acredita no próximo. Tem isso também, infelizmente. E hoje a gente não é nada sozinho. A gente tem que ter um diálogo com você, com outros meios de comunicação, na vida, com familiares. As pessoas brigam, então, esse retrato atual do nosso país, do nosso mundo, se remete muito a isso. O amor, a falta de amor, a falta de diálogo com o próximo. Você falou, acho que a palavra certa, que é a palavra diálogo. Aí eu gostaria de saber, Denis, a polarização que hoje a gente vive, não somente nas redes sociais, mas na vida real, propriamente dita, é uma clara evidência de que nós não aprendemos um dos maiores ensinamentos de Jesus, que foi o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Exatamente. Quem nunca tomou um abraço carinhoso e de repente você ouve a pessoa, você descobre que a pessoa, viu, o Denis ali é chato e tal. Então é o que eu estou falando, a gente não aprendeu as lições. Os dez mandamentos, a gente vê aí os latrocínios aumentando, atualmente a gente vê um presidente aí que está resolvendo alguma coisa, está, concordo, mas você vê alguns pontos dele que a gente não concorda. Então há esse diálogo algumas vezes, muitas vezes não, as pessoas preferem partir para a ignorância, o ataque. Então, meu, esse eu acho que é o princípio. Hoje o mundo está muito ignorante. O Denis. No começo, só para concluir, no começo eu era bem ignorante, Junco, eu fui aprendendo. Nesses sete anos eu fui aprendendo a dialogar, a ouvir o outro lado também. Então isso foi trazendo para o meu conteúdo pessoal também uma grande sabedoria. Porque sozinho a gente não faz nada. Então está faltando isso. Hoje eu não discuto numa rede social, é muito difícil. Porque não adianta, não é mais o olho no olho ali a gente conversar, se entender. Eu creio que é isso que falta para o nosso mundo. Falando agora, conceito de futuro, ele mais te traz medo ou esperança? Eu acho que um pouco dos dois. A gente sempre tem que ter esperança. A gente tem que ser sempre esperança. Num governo. Na melhora do comércio local. Porém, a disseminação, a falta de conhecimento de algumas pessoas me traz medo. E infelizmente isso ainda está grande no nosso mundo. Então, por isso que eu falo de um governo, por exemplo, de ter algumas atitudes. Se ele tem uma atitude mais centrada, ele vai ser ouvido. Porque tem os seus seguidores. Ele foi eleito para isso. Ele conquistou voto popular para isso. Então, se ele tem um pensamento mais humanizado, mais centrado, que é o que a gente acredita que ele tenha, isso também, nacionalmente, seria menos preocupante. A disseminação do corona, por exemplo. Então, as atitudes dos nossos líderes influenciam demais. Então, por isso que eu tenho medo. Tá. O Denis, tem uma pergunta que eu realmente gosto e eu reservo para todos os convidados que sentam aí. E eu quero fazer para você também. Diria para você que a única verdade absoluta desse programa é essa pergunta que eu faço para todos. Denis Moraes, para você, o que é a vida? É uma ótima pergunta, né? A vida. Qual a nossa missão? Quem nunca se perguntou, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu não nasci na Itália? O meu nome é Denis Moraes Scavacini. Se pronuncia um Scavacini, né? Qual é o sentido, né? O que eu vou levar? Será que eu vou deixar uma marca? Tem muita gente que se pergunta isso. Eu acho que o sentido da vida é a gente sempre ajudar o próximo. Cada um à sua maneira. Nós da comunicação ajudamos levando notícias de qualidade para as pessoas. Por exemplo, vamos citar aqui um comerciante. Ele vai levar coisas boas para as pessoas levarem para as suas residências. Então, cada um tem uma missão. E eu acho que a missão também é muito de cada um. Por exemplo, eu hoje estou na comunicação, porém eu poderia estar embarcando numa outra missão. Você embarcou em missões internacionais e tal. Então, acho que o sentido da vida é isso. Você não acreditar que você nasceu para ser aquilo. Você pode ser muito mais. Então, cada um tem uma missão específica. Se descobrir, e tem muitas pessoas que infelizmente trabalham em setores que não são do agrado, mas por necessidade, infelizmente. Aí entra a desigualdade social, né? Então, muitas pessoas infelizmente não conseguem descobrir o seu potencial de somar nessa, como que eu posso dizer? Nessa amplitude, né? Nessa vida. Sim. Então, elas acabam desanimando, desacreditando. Mas eu volto a falar, você que está aí do outro lado, está assistindo essa entrevista, você tem o potencial, o que você gosta de fazer? Procure ver. Será que não dá para encaixar isso na sua vida? Eu me encontrei na comunicação, graças a Deus. Hoje faço uma coisa que eu gosto. É um sofrimento? Não é fácil, né? Mas é o que eu gosto. Hoje eu não me vejo trabalhando numa empresa. Inclusive, patrões antigamente falavam, Denis, você é um leão. Um leão não pode ficar preso. Então, você tem que estar solto. Então, eu acreditei naquilo. Se eu não acreditasse, eu estaria até hoje trabalhando dentro de uma empresa, como um vendedor, por exemplo. Então, eu acreditei muito nisso e voei. Hoje, estou aí. Ainda tenho muitos objetivos para alcançar, mas acredito que seja a minha tendência de vida. Alcançar voos maiores. E você também pode acreditar nisso. Eu acho que esse é o sentido. A gente pode fazer sempre algo a mais. Maravilha. Denis, obrigado pela presença. Eu agradeço. Fica o convite também para você voltar lá. Com certeza. Tem muito conteúdo. Obrigado. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. E a gente conhece então para você voltar lá. Tchau. E aí Fique atento aos nossos canais. Obrigado.